Meus amigos, meus assessores para todos os tipos de assunto aqui, os meus cinegrafistas, estão me corrigindo, gente, eu falei sexta-feira, tô doida, já tô lá na frente, mas sabe o que é? Porque a gente diz sempre que aqui a gente coloca como se fosse sexta-feira todo dia da semana, aquele clima gostoso de chegada de feriado, de final de semana, a gente tem isso todos os dias aqui, né? Mas eu vou corrigir, terça-feira, meninos, tô apressada, tô correndo, né? Mas, ó, hoje a gente tá com uma cozinha super especial, recebendo uma querida, que é uma parceira nossa aqui, e que sempre traz receitas deliciosas, diferentes, né? E fáceis de fazer, isso que é mais bacana. É a Amanda Silveira, você já sabe que ela tem um trabalho lindo de mesa posta, ela já veio aqui, já contou pra gente a sua história, começou com isso, né? Fazendo aqueles jantazinhos mais íntimos, pro esposo, pro maridão, né? E depois foi chegando os amigos, ela postava sempre. E aí as pessoas viam nas redes sociais, né, Amanda, o teu talento, e aí dizia, Amanda, você pode fazer aqui pra mim também? Você pode dar uma dica também de como fazer? E assim foi surgindo isso na tua vida, né, Amanda? Isso, começou assim de uma forma despretenciosa, como eu falo sempre, mas é sempre muito gostoso. Assim, eu acho que agora eu me encontrei. Eu sou enfermeira e trabalhei 13 anos como enfermeira, e por conta da maternidade eu me afastei, e com a gastronomia, com a mesa posta, eu me reencontrei. E assim, é sempre muito prazeroso a gente estar na cozinha, a gente dividir experiências, sentar na mesa, provar o que a gente prepara. Então, assim, é sempre uma ocasião muito especial. Em casa, com os amigos, com os familiares, é sempre muito especial. E aí foi mudando totalmente a tua vida, isso, né, como você contou, você era da área da saúde, gente. Hoje a Amanda já faz vários cursos, né, também nesse sentido, então foi transformando realmente. É o que a gente diz, momentos difíceis também transformam a gente, né? A pandemia, a gente fala ainda dela porque eu acho que foi uma coisa surreal que a gente viveu nos últimos anos, mas que transformou muita gente, e é claro que se a gente parar pra pensar, e assim que a gente tem que ver a vida, a gente também consegue tirar bons aprendizados e boas coisas desse período conturbado. Uma delas, eu acho que foi justamente essa questão das pessoas passarem a valorizar mais os momentos com a família, tá? De estar em casa, de arrumar uma mesa, deixar uma mesa bacana pra sentar junto com seus familiares, de conversar, de voltar o olhar pro outro, que infelizmente a gente tinha perdido um pouco disso, né, na correria do nosso dia a dia, e esse momento em que as pessoas se viram, né, dentro de casa, é obrigada, assim, poder sair, voltou, né, serviu pra esse olhar novo, né, pra esses momentos que são, sim, tão especiais, né, Amanda? Você preparar uma mesa, uma refeição bacana pra sua família mesmo, pra você mesmo dentro de casa, isso é muito legal, né? Isso, isso, assim, com a pandemia, né, a gente tá estando isolado, a gente, porque assim, a gente teve o poder, vamos dizer assim, de transformar a rotina, né, porque a gente tava lá, não podia fazer, não tinha outra opção, então, tornar a rotina mais prazerosa foi possível com esse momento que a gente viveu, e isso vem continuando, e é o que a gente pretende, né, levar e continuar, e que esses momentos sejam pra sempre. É verdade, tanta gente mudou totalmente de vida depois desse período, se redescobriu, fez essa reflexão, encontrou outros caminhos, outras formas de ver a vida, né, mudou totalmente de área, como é o caso da própria Amanda, e tá aí super feliz, isso é tão bom a gente ver quando a pessoa fala com amor, fala com brilho nos olhos, realmente inspira, e assim é a Amanda. Amanda, vamos falar então da nossa receitinha de hoje, porque a gente sabe que a gente tá nesse período de férias, né, e a gente quer dar uma opção leve pra você que de repente tá em casa, e sem avisar, chegou alguém, chegou uma visita, e você tem que se virar, a gente, vou ter que me virar com quem tem aqui. Essa é uma receita ideal pra isso, que é uma brusqueta de tomate com manjericão. Super fácil de fazer, né, Amanda? Super fácil de fazer, são ingredientes simples, que a gente tem em casa, e assim, com essa base, eu posso saborizar de outras formas, e ter outros sabores de brusqueta, e ofertar diferentes pratos, né. Então assim, é bem fácil, são, eles, no caso, essa daqui, eu não vou fazer ela quente, ela pode ser servida fria, mas também pode ser o tomate assado, né, é uma outra opção, mas ela é fria, no caso essa. Bom, ó, super dica pra você que tá em casa, então, não precisa nem você ter o forrinho, nada, gente, é mais fácil ainda de fazer. E como a Amanda disse aqui, a gente vai te dar uma base. E aí o recheio, você faz do jeito que sua imaginação mandar, né, você pode misturar aí os sabores. Mas enfim, vamos botar a nossa cartelinha do que a gente vai usar hoje, tá? A nossa dica pra você hoje, pode botar na telinha, né, a cartelinha com os nossos ingredientes. E aí a Amanda vai explicando aqui pra gente, Amanda. Aqui eu tenho dois tomates cortados em cubo, e aí eu retiro a semente também. Pode ser o tomate comum ou pode ser aquele tomate cereja, é opcional. O alho, né, amassado, a meia cebola roxa cortada em meia lua, bem fininha. Aí você preferiu a cebola roxa, porque ela tem aquele sabor mais forte, né? É, ela é um pouco mais adoxicada do que a branca. Adoxicada, sim. Isso, mas quando eu preparo essa cebola, que eu corto, eu coloco ela um pouquinho na água gelada, dá pra ela retirar um pouquinho a acidez. Ela fica dez minutinhos de molho na água gelada, depois só escorrer e pronto. Pra utilizá-la, assim, crua, né? O azeite, o suco de limão, a pimenta, que é opcional, a pimenta dedo de moça, salsinha picada, o manjericão, as folhinhas de manjericão, sal e alho. Aqui eu tenho a torrada, o pão, né, no caso a baguete, que eu cortei em fatias finas. Você tá usando um pão integral aí, né? Essa aqui é uma baguete rústica, é integral. Mas aí você pode usar também outro tipo de pão, qualquer tipo de pão que você tem em casa. Aí, no caso, essa base aqui, eu posso utilizar ela com aquelas tortilhas, posso utilizar com aqueles biscoitos de arroz, com o pão, isso fica à vontade. Aí, no caso, esse pão, ele pode ir ao forno, ou no caso dessa baguete, que é uma baguete rústica, eu também posso utilizar dessa forma. Só corto fatias finas de mais ou menos um centímetro. E se eu for levar ao forno, eu rego com um pouquinho de azeite, levo ao forno a 180 graus, e assim, eu deixo cinco minutinhos, é só pra tostar. Se não quiser levar ao forno, pode fazer também na frigideira. É igual aquele pãozinho tostado que a gente faz na frigideira, não é pra ele ficar duro, o pão duro, uma torrada. É só pra ele tostar, ficar com a crocância fora. É, sei lá, que a gente chama, né, rapidinho a gente dá aquela esquentada. Ele só fica aquela crocância fora e dentro ele continua macio. Assim, mas aí também é opcional, vai de gosto, né? Mas ela fica muito mais saborosa se ela ficar com o miolo macio. E o parmesão que a gente rala em cima, no caso, se eu for preparar a brusqueta antes, eu sempre ralo o parmesão sobre o pão, logo na hora que eu for levar no forno. Que dica boa! Porque ele forma uma película, né? Uma capinha, né? E não vai deixar mole, né, quando eu colocar o recheio. Sim, dica maravilhosa que você tá dando aqui. Agora, assim, a Amanda, como ela tem essa pegada muito de mesa posta, então ela tem essa preocupação toda com o visual também, que é muito importante. A gente sabe que na gastronomia a gente mexe com todos os nossos sentidos, né? Então, lógico, o paladar, o olfato, o visual, o tato, as texturas dos alimentos, tudo isso faz parte de uma boa composição. E como eu disse, ela tem similidade especial por ser de mesa posta também. Daí eu vejo que você, aqui na hora que você vai escolher os ingredientes, você se preocupa muito com a questão das cores, né? Pra ficar bonito, pra ficar agradável também aos olhos. Isso também é um detalhe importante, né, Amanda? Certo. A gente come com os olhos primeiro, né? Quando a gente olha a comida, naquele momento que a gente olha, já desperta interesse. Ah, eu quero, ah, eu não quero. Então, assim, ela tá apresentável, ela tá apetecível, é importante. Então tem que tá gostosa e bonita, minha gente. Isso. Ó, então é super fácil. Aqui, no caso, o que a gente vai fazer, a gente não vai levar no forno. Então a gente pode fazer uma parte no forninho, só pra quem tá em casa diferenciar. Pode ser até assim, não tinha combinado com ela antes. Tô combinando aqui agora, ao vivo. A gente faz uns deixando ela crua, né, sem ir ao forno, e bota outras no forninho, só pra gente mostrar de que forma você vai fazer e que vai ficar uma delícia das duas formas. A gente mostrou pra vocês, no primeiro bloco, os ingredientes, te explicou que a gente vai ensinar uma base, que diante dessa base você pode criar, soltar a imaginação, né, outros sabores. Isso. E agora a gente vai montar. Vamos montar a nossa bruscreta, pra gente... Já vi que você botou mais dois ingredientes, não é isso? Aqui eu coloquei uma manga e um avocado, tá? Certo. Aqui a gente tem o tomate, como eu falei, pode ser o tomate comum ou aquele tomate cereja. A cebola, cortada em meia lua. Mistura tudo, né? Isso. O azeite. Já coloca o azeitinho pra temperar agora, né, Amanda, nessa mistura? Isso. Azeite, é isso. E o azeite é a gosto, tá? O suco de limão. Hum... E como eu falei aqui no começo, a Amanda, ela tem muita essa preocupação do visual. E a gente vê que aí, ó, ó como fica bonito, como vai ganhando cores, né? Ó, o alho, aqui a salsinha picada, e eu vou colocar também o manjericão. Manjericão pode ser também esse da folhinha menor. É... Aí a gente reserva alguns pra fazer a decoração da brusqueta, tá? Finalização depois, né, Amanda? Isso. Certo. Outra coisa bacana é essa sensação de refrescância, né, que essa receita vai estar. Justamente por ter, né, os ingredientes crus, né, como... E a mistura também com fruta é muito legal, Amanda. As três receitas, é, a de tomate, a manga e a com avocado, elas são bem refrescantes pra esse calorão que a gente tá, né? E são bem refrescantes, as frutas, elas, além de dar o colorido, eles deixam a receita bem leve, bem gostosa. Eu gosto muito de misturar fruta na comida, que é muito gostoso. E aí, como a sugestão é que você sirva fresquinho, você pode deixar já tudo cortadinho na geladeira, né, nos potinhos, e na hora de que a visita chegar, você já prepara na hora, né, que vai dar essa refresca. Você pode montar, a gente já tá com as nossas torradinhas, a gente já pode fazer a montagem. Deixa a Amanda pegar ali pra preparar. A gente tem um prato ali em cima, Amanda, que é ao vivo, você pode ir lá pegar. Ah, já tá aqui no ponto as nossas torradinhas. Tá certo. E se você quiser, a gente tem um prato ali em cima também. E aí você pode já montar pra quem tá em casa ver como é que é essa montagem, tá, Amanda? Gente, a pimenta dedo de moça, ela é opcional, tá? Eu não vou colocar em todas as receitas. Aí, a gente vai acrescentando conforme for. Eu vou colocar só na de avocado. Aqui tá a base preparada. Eu posso utilizar assim direto no pão. Ou eu posso acrescentar o avocado. Eu só vou misturar a mesma base aqui no avocado. Certo. Eu prefiro, no caso, pra fazer guacamole, pra fazer as brusquetas, eu prefiro o avocado. Que é esse abacate menorzinho aqui. Ele é menorzinho, ele tem uma quantidade maior de gordura, ele tem uma quantidade menor de água. Então, não vai deixar aquele aspecto aguado no guacamole. Pronto. Ele fica bem firme. Pronto. Pois vamos lá, vamos fazer a montagem rapidinho, só de uma, Amanda, pra quem tá em casa perceber como é super simples. Depois que eu torrei, se eu for torrar, né? Eu só passo o alho aqui sobre o pão, só pra saborizar. E depois eu disponho o recheio sobre a fatia de pão. Gente, olha que delícia. Olha como fica bonito. Então, ó, a Amanda vai brincar aqui com alguns sabores, né? Ela ainda vai colocar o parmesão também em alguns. Isso. Eu vou deixar você montando. Você já viu aí como é que é o esquema, gente. Você prepara a basezinha, super fácil, e daí você vai brincando com os sabores, né? Isso. Depois só, aqui na manga, da mesma forma. Só acrescentar a base de tomates. E aí você deu a dica do parmesão por cima depois. Isso. Né? Pronto. A gente vai deixar a Amanda montando algumas pra gente. Gente, olha como a nossa bancada tá linda. Olha como fica bonito. É aquilo que eu falei no começo, Amanda. O visual é super importante também, né? Isso, isso. Sempre muito importante. E a gente, quando a gente olha, a gente já sente vontade de comer. Eu tô já só me lembrando aqui. E aí ela fez em duas formas, gente. Ela fez a brusqueta, né? Tradicional com os põezinhos. E fez também as poções individuais, né? Dando essa refrescância. Daqui a pouquinho a gente vai pra... Peraí. Peraí. Não pode deixar eu voltar aqui? Como? Olha, peraí. Que a Amanda veio aqui arrasar. Ai, que delícia. Olha que delícia. Você vai querer provar a qual a nossa brusqueta. Ela trouxe... Ensinou a base, né? Mas disse, você pode soltar a criatividade, fazer do jeito que você gosta em casa. Você quer qual? Ai, gente. Posso pegar todos? Não, todas não. Todas não. Eu tô salivando. Vou pegar só uma. Vamos pegar só uma. Calma, é só uma. E assim, gente, olha como fica bonito, de fato. A gente vai pro intervalo... Gente, provando essa delícia. E na volta a gente dá o resultado pra você. Vamos lá, meu amigo? A gente volta já já. Peraí. Hum... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.